E aí pessoal, aqui quem fala é o Elijo galera, e dessa vez eu estou aqui no GTA V do PS4 para trazer um parkour, isso aí, parkour aqui no canal, primeira vez que eu estou fazendo parkour, parkour aqui na área do hipo, tá escrito hipo ali, mas é o cassino também, e tô com o Zéu aí também. Fala aí galera, tudo bem com vocês, Zéu na área, e desta vez eu estou aqui comprando munição para jogar um parkour com o Elijo, e com vocês, que com certeza será mais do que épico, e eu escolhi a minha bike na cor lilás, em uma breve homenagem ao nosso caro amigo e inscrito André Luiz, né Elijo? Mano, essa vai de rosa, cadê ele, tá aqui? Aquele cuzão. Ah, ele tá lá na boca, a rosinha lá. Mano, eu vou com essa bike mesmo, tô nem vendo. Tô aqui atrás. Beleza? Corre, corre antes que libere as armas, Elijo. Corre. E liberou, ai meu Deus. Pula! Ai eu errei, mano, o André Luiz, mano, a gente tá manjando nos parkour, aprendeu com quem, né? Aprendeu com quem nos parkour. Corre, bora. Corre, pera. Ah não. Foi. Ah não. Ah não, ah não, ah não. Eu sabia que o cara ia ficar matando, ele é bem cuzão. Sai, sai, tô com o André Luiz aqui de boa, Elijo. O Elijo, você é sem pizzicada, hein? Aí, terceiro. Peguei, 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 já era, meu irmão. Vambora. Mano, que parkour louco pelo casino. O Cauê, ele é um sniper, velho. Caralho, ele dá um tiro de 12 a 300 km lá de distância e me acerta. Ai, eu tô vendo que eu vou morrer. Sabia. Mano, eu fui muito burro. Peguei na cagada. Caralho, cadê o checkpoint? O checkpoint é lá embaixo. Nossa, eu já tava de bike já. Ai, ai. Visão, eu vi você sendo de bike ele na todo. Ué, eu instaurei, né? Tenho direito. Corre, moleque. Corre, esse Cauê tá só me matando. Não. Ah, pulei lá. Na próxima eu já tô ligado que eu vou expulsar ele. Já vou anotar o nome dele. Eita, moleque doido. O menino do parkoura tá em primeiro, velho. Que isso? Eu me aposentei aí. Eu tô aqui em terceiro. Você tá bem atrás, né? Tô, tô na disputa que errou. A disputa é a serrada. Corre, corre, corre. Uh! Vem cá, moleque. Por onde é? Por onde é? Por aqui? Vem cá no parkoura, seu safado. Você tá atrás de mim, né, seu viado? Tá disputando. Eu vou roubar aqui. Visão. Não, eu vou cortar caminho, moleque. Mano, os parkouros do... Parkouris, cara. É o plural de parkour. Sei lá. Parkouris. Os parkouris do... Do Nakeda é sensacional, mano. Eu me divirto pra caramba. Olha, eu podia... Eu podia estar assistindo no tiro aí no Diego, mas eu tô aqui na... Sim, eu tô percebendo. Se você fazer isso, eu já tô bem armado. Se você me matar, eu mato você, porque você vai estar logo à frente, tá ligado? Então eu não faço isso ali. Caralho! O que é que você fez ali? Eu passei do lado, viado. Ah, tô esperto. Ah, tô esperto. Ah, tô esperto. Ih, caralho, moleque. Tá acirrado isso aqui. Vai restaurar também, né, seu viado? É claro. Vem cá. Sai daqui. Vem cá. Quebrar a escultura pode passar, hein, irmão. Vem cá. Olha, você me espera na terra. É uma bosta, velho, irmão. Vai! Sai, 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 sai. Pula! Aê! Não! Vai! Filho da mãe! Calma aí! Pula! Pula! Caramba! Ele fica prendendo! Aê! Caraca, moleque, tá espantado. Ih, tem que ser na água mesmo. Vai! Vai! Tá briga, mano! Caraca, velho! Vem cá! Nossa, mano, que louco! Aonde? Ah, cuzão! Não! Eu fiquei preso! Passei, passei, passei. Passei, passei. Ah, não! Beleza, saí. Ai! Calma, ele está aqui ainda. Calma aí. Vai, tí. Vai, tí. Tu vai errar. Não vou, não vou. Sobe! Sobe! Não! 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 Seu animal, você viu o que eu fiz? Eu vi, eu também caí ali. Vai! Você vê um rola cabuloso. Não, eu vou ganhar. Não vai. Não vai. Não vai. É hoje antes que eu tiro o seu legado. Sai daqui, vacilão. É hoje. Caraca, moleque. Mano, que agonia passou por esse fusão. Que agonia. Não, não pega cover, não. Sai, animal. Pula. Nossa, cada errada. Já era. Já era. Vai. Tem que ir ao checkpoint. Eita, mano, está mal longe ainda. A gente está mal desesperado. Ah, velho. Ih, ele já. Eu tenho que pegar a bike, só que essa aqui não dá, não. Pois é. Não rola, moleque. Você está de bike? Não, eu estou de pé. Ah, eu já vi você andando muito rápido ali, hein. Eu estava cortando o caminho. Você mostrou. Você está com flashberg e berg mod. Mano, eu coloquei um torpedo aqui na bunda do meu carinho. Você está usando berg mod, né, cachorro? Run, berg. Run. Corre, berg. Ai, meu Deus, berg. Corre, berg. Corre, berg. O cara está dando tiro aqui do lado. Pior que os caras estão dando todo tiro ali, né. Você está errando ali, né. Não, não estou não. Não estou não. Não estou não. Você está alcançando ou você está soltando o vácuo aí do seu subaco? Estou soltando o vácuo da minha bunda aqui. Porque é esse peidinho bem gostoso. Estou bem na sua cola, hein. Estou bem na sua cola, moleque. Eu estou andando de bike assim, velho. Caralho, eu solto os peidos pra caramba, velho. Quem nunca? Eita. Quem nunca, né. Quem nunca, Elígio? Cusão. Quem nunca? Nossa. Caralho, está esputado demais isso aqui, velho. Está muito bom. Foi aqui. Não, animal. Demora não. Aí. Vai, 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 vai. Caralho, meu irmão. Está muito esputado, velho. Está muito bom. Ai, velho. Está pica. Levanta. Vai. Cusão. Não. 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 Ih, moleque. Vai tirar o legado do mesmo barco de Nunuca. Volta, safado. Não. Ah, não. Eu caí. Não. Falou, Elígio. Cusão. Ah, moleque. Caralho, tinha de ganhar a piada. Que merda. Ah, moleque doido. Elígio. Cusão. Caralho. Não. Não me segue mais no Twitter. Desinscribe no meu canal. Não, ainda leva um rolo ali. Mete a cara na terra ali. O André Luiz está bem atrás de você. Pelo que eu percebi, o André Luiz, ele praticou bastante também. Ah, velho. Tem polícia ali. Está vendo? Tem polícia. É porque os caras... Tive que matar esse policial. Não sei por quê. Ah, cuzão! Não! Você teve a chance de me matar. Não, mas eu não fui matar. Eu não fui cuzão. Amizade. Amizade. 23 mil de pagamento. Olha a mensagem aqui, ó. Agora eu tive o André Luiz. Não! O André Luiz te matou. Você viu o que eu fiz? Não. Eu matei. Com a minha proximidade. Mata o André Luiz. Com a sua própria mina. E é o que eu fiz. Derrubei tudo. Vem embora, vem embora, vem embora. Gente, eu estou assistindo o André Luiz. Iu! Ah, mano. Quase que eu vi eu de você, velho. Por pouco, se eu não tivesse nada ali. Aí, o André Luiz, ele está indo para o final. Ele vai pegar sua bomba. Você colocou quantas? Hum? Acho que foi bastante bomba. Só que eu matei um. Olha lá, saca só. Saca só. Está vendo ele? Cadê? Eu estou indo na câmera dele. Nossa, ele está morrendo lá no começo ainda, velho. Vai, André Luiz. Explodiu a primeira. Explodiu a segunda. Tem mais uma? Não, ontem eu me matei. Você não viu, não? Ah, velho. Não, vem vendo meu vídeo. Você vai ver. Beleza. Beleza. Ah, eu acho que é esse terceiro. Pelo menos só o Beta e o terceiro. Beta e o terceiro. Nossa, ele pegou a minha bike para finalizar. Sua bike é rosa, não é? Aham. Nossa! Ele só derrubou ele ainda. Tu viu? Eu vi. Tá. Pega, moleque. Que viagem, velho. Ó, o mapa é insano demais, velho. Na moral. Foi muito foda. Mas então, vamos sair por aqui, né, velho? Nossa, pagou muito bem, velho. Caramba. 23 mil para você e 16 mil para mim. Caramba. Ó, mas essa aí foi... Acho que foi o mapa mais pessoal que a gente já fez. É, na moral. Com certeza, mano. Hippo to Ray Parkour aqui na parte do cassino. Onde os cavalos correm também, né? Beleza, cara. É o hipódromo. Foi muito bom. Mas, então é isso aí, galera. As redes sociais estão aí embaixo. Todas as redes sociais. Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Kut, MSN. Tudo que tem direito aí. O canal do Zé também está em inscrição. Eu não divulgo muito o canal do Zé porque ele já é famoso, tá ligado? Então... Aham, aham. Claro, tem um milhão de inscritos. Mas, então é isso aí, galera. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe. E se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Então, é isso aí. Um beijo, um abraço, valeu, falou, até mais e... Fui, fui!